Brava sou desde a nascença Bravo sou desde a nascença Bravo meu bem, serei bravo até a morte Bravo meu bem, serei bravo até a morte Bravo sou desde a nascença Bravo sou desde a nascença Bravo meu bem, serei bravo até a morte Bravo meu bem, serei bravo até a morte Mulher brava quero eu Mulher brava quero eu Bravo meu bem, pois até isso dá sorte Bravo meu bem, serei bravo até a morte Bravo meu bem, serei bravo até a morte Abertura 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 Ambas tem uma estrela brilhada, o universo anuncia, e o universo anuncia, 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 Traz-se no ar, no ar, traz bem-nos lá do céu, o centro eterno vai. Música Entrai já, entrai, pachorinho, por esse portão sagrado, e beber o Deus menino, entre um das marinhas de idade. Jesus menino, Deus, nasci doei, me vai. Música Entre umas pelinhas deitado, nasceu um menino em barras, Música 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 Negro famoso de um crime foi abusado Pois é futevoso porque foi apanhado Sou a nobre que a justiça anseia E se ele fosse pobre, pois estava na cadeia Ai, 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 ele não ficou enganado O juro se enganou, para mim foi o criado Ai, 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 ele gastou muita bala Isto foi só para provar quem era e conseguiu só Para um humano muito certo testemunhar E de vida muito e cano pouco puderam provar O juro já saturado, nunca mais chegado tinha Ficou mais chateado quando a luva não sabia Ai, 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 ele não ficou enganado O juro se enganou, para mim foi o criado Ai, 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 ele gastou muita bala Isto foi só para provar quem era e conseguiu só Isto é uma terceira levar a vida a trabalhar Preços são uma ajeleira e está tudo a aumentar Nosso povo português paga os belos que tem Mas no fim de cada mês não há nada para ninguém Ai, 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 que crise vai por aí É tudo a aumentar como isto nunca servir Ai, 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 já não se faz perdida Se isto não melhorar a gente vai para as ilhas Vais cultivar mortalizes no quintal E se a gente não culpar vamos todos ficar mal Pouco se pode usar e está faltando a folheta O cinto vamos apertar porque a vida aí está preta Ai, 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 que crise vai por aí É tudo a aumentar como isto nunca servir Ai, 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 já não se faz perdida Se isto não melhorar a gente vai para as ilhas Como a terceira vela lá é que se pode cruzar Não há terra como aquela para correr bem sem trabalhar Nunca se preocuparam nem lá gozar como afã Até o touro mataram lá na minha terra já Ai, 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 que crise vai por aí É tudo a aumentar como isto nunca servir Ai, 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 já não se faz perdida Se isto não melhorar a gente vai para as ilhas E os assolianos pensavam que estavam mal Depois de vinte anos estão sem o morto ao maral Procedente distinguido com grandes ideias ricas Vai começar o partido para defender os maricas Ai, 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 pois se farão a manar E o cabaco silva do nosso tubo ao Natal Ai, 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 tem força por ver o povo Que tem muita experiência Ali já é o nosso povo O povo acostumado com o dinheiro da CIEI é Pois está mal informado, não sabe isso como é Apeitem agora antes de se acabar E está perto da hora da vaca se secar Ai, 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 pois se farão a manar E o cabaco silva do nosso tubo ao Natal Ai, 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 que doce o povo é novo Que tem muita experiência a lixar o nosso povo E para terminar queremos molhar a garganta Também queremos sear e a pobre é tanta Não se vai inquietar, eu vos digo com franqueza E a gente vai demorar bem sentados à mesa Ai, 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 não deixo comer de panela Só uns alguns foliquiça Ou uma boa mistela Ai, 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 não somos de ser glória Pode vir um copo de vinho e uma da Califórnia E por chegar à meta os dois buscou surpresa E por estar na vieta não precisa surpresa Não se fixa piados se a gente acredita o mundo Não queremos sear e depois faz mal ou com as trol Ai, 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 não deixo comer de panela Só uns alguns foliquiça Ou uma boa mistela Ai, 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 não somos de ser glória Pode vir um copo de vinho e uma da Califórnia Ai, 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 não deixo comer de panela Ai, 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 não deixo comer de panela Pois foi a primeira reina Foi um rancho do Natal Todos os amigos da Terceira Boas festas Boas festas Boas festas A tua porta, a tua força vim bater Desculpai, ai, desculpai a brincadeira A tua porta vim bater Desculpai, desculpai a brincadeira Desculpai, desculpai a brincadeira Mais nosso, mais nosso Vemos dizer Isto é um cantinho, um cantinho da festa Mais nosso Vemos dizer Isto é um cantinho da festa 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 Agora já que é triste À porta a gente À gente quer-te agradecer Ora já que é triste À porta a gente À gente quer À gente quer-te agradecer A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL